TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá meu irmão, olá minha irmã, salve Maria Imaculada, já estamos no ar com mais um programa Viver Confesso e Saúde, agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham aqui pela TV Imaculada. Eu já vou convidando todos vocês para nós irmos silenciando o nosso coração para nos consagrarmos a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje sempre a consagração de todo o meu ser para dispunhar de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho, Jesus do mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. É, meu irmão e minha irmã, quero dizer a cada um de vocês que você também pode nos ajudar a fazer o nosso Viver Confesso e Saúde. De que forma? Dando sugestão de pauta, né gente? Olha que maravilha! Você pode ligar no 3349 1015, no 3349 2358 e também no 93470532. Além de você nos ajudar a fazer aqui o programa Viver Confesso e Saúde dando a sua sugestão de pauta, você também pode participar dos programas oracionais deixando pedido de oração, nesses mesmos contatos que eu coloquei aqui para vocês. Porque essa casa é sua, meu irmão Mirity. Nós fazemos aqui tudo na verdade para que a gente possa levar o melhor da evangelização para cada um de vocês. E eu quero dizer que no programa dessa semana, olha só, gente, sabe o que acontece? Dia 27 de agosto foi o dia do psicólogo. Essa profissão maravilhosa é a minha profissão, né gente? Então, nós resolvemos falar nesta semana sobre a importância da psicoterapia. Ai, 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 olha aí! E a nossa convidada é a psicóloga Marcele Alves, que já está nos aguardando ali nessa nova modalidade, né? E está falando com a gente lá do Espírito Santo. Eu convido todos vocês a chamar as pessoas aí, reúnam as pessoas para a gente poder acompanhar essa entrevista maravilhosa após o nosso intervalo. Voltamos já já com o programa Viver Confesso e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver Confesso e Saúde. Gente, que alegria! Primeiro que vai falar sobre a minha profissão, né? E segundo que nós vamos conversar com uma colega querida que está falando lá do Espírito Santo. Como eu falei para vocês, hoje nós falaremos sobre a psicoterapia, né? Importância da psicoterapia. 27 de agosto, no último sábado, foi o dia do psicólogo e nós celebramos, né? Essa data tão especial para todos nós. E falaremos aqui da importância da psicoterapia. Nossa convidada é a psicóloga Marcele Alves. Marcele, mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo seu sim. Aqui é o Viver Confesso e Saúde mais uma vez, Marcele. Eu que agradeço, Claudinha. É um prazer incrível estar aqui com você nesse programa tão maravilhoso que vem ajudando tantas pessoas a viver com fé e saúde. Para mim é uma honra estar aqui novamente para falar de um assunto tão pertinente. Exatamente. Tão relevante, né? Independente do momento que nós passamos há um tempo atrás, ainda estamos vivenciando. É sempre muito bom. É importante falarmos sobre essa importância, não, Marcele? Fala para a gente exatamente o que vem a ser psicoterapia, querida. Ok. Psicoterapia é um manejo, né? Que é dado ao psicólogo para que o paciente, ele possa, através de um tratamento colaborativo, ele possa conseguir, trabalhando junto com o profissional psicólogo, resolver suas questões desejadas. Geralmente, ele vem com conteúdo dentro do consultório para ser resolvido uma demanda, né? Mas não simplesmente, às vezes, uma demanda específica. Às vezes, simplesmente, a psicoterapia é para levar ao autoconhecimento, ao conhecimento de si, a uma alta performance. Mas lembrando que isso precisa acontecer de forma conjunta. É psicólogo e paciente de mãos dadas, de forma colaborativa. Exatamente. E quais são, assim, os principais objetivos de uma psicoterapia? Até porque, na verdade, a gente acaba se deparando com pacientes que nos procuram dizendo assim, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Não é? Sim. É verdade. E quem não quer, né? Isso é muito bom, é muito importante. Quem gostaria de entrar numa sessão de psicoterapia para se tornar uma pessoa melhor, está tudo bem, né? Esse tabu de forma negativa. Mas o objetivo da psicoterapia é justamente favorecer a capacidade de um indivíduo, de uma pessoa, para ele gerir a autonomia, para que ele possa conseguir dar conta dos problemas do dia a dia, do seu cotidiano, que também são atrelados às suas emoções. As emoções, elas estão atreladas às suas várias áreas de vida, no trabalho, nas suas questões pessoais e individuais, nos relacionamentos sociais. Então, é justamente para que ele consiga, através da psicoterapia, haver aí um plus, né? Um favorecimento para que ele desenvolva essas habilidades, para que ele possa viver com melhor qualidade de vida. Ah, sem sombra de dúvida. São grandes vantagens, né? Que leva, né? Que o profissional possa levar ao seu paciente, não, Marcele? Mas fala pra gente assim, existem tipos de psicoterapia? Existem. Existem, existem, sim. Os mais comuns, eu vou abordar os mais comuns, né? O que a gente conhece. Mas o leque é muito mais amplo. Eu vou abordar os mais comuns, né? Que a gente escuta mais, que são a psicanálise, né? A psicanálise é um tipo de abordagem que não é só ministrado ou um recurso só do psicólogo, mas é um manejo também que pode ser utilizado por qualquer profissional que faça um curso de psicanálise, mas ela é baseada num médico chamado Sigmund Freud, né? E tem muito a ver com o inconsciente, com a infância. A psicanálise é uma delas. Outra forma de abordagem, né? De tipo de psicoterapia é a terapia cognitivo-comportamental, que vem abarcar mais o pensamento, mais a resposta desse pensamento, conforme a sensação que esse indivíduo percebe o mundo, percebe o corpo, percebe a vida. Existe também a terapia de casal, terapia de família, terapia de grupo. A hipnoterapia são as formas mais comuns. E também, então, rogues, né? Concentrado na pessoa que tem muito a ver com a relação de empatia, paciente e psicólogo. Ou psicóloga, né? Exatamente. Ou seja, o paciente, ele pode sim se identificar com alguma dessas modalidades, essas formas de psicoterapia, que ele melhor se adequar, até porque ele precisa confiar, não só, na verdade, no tipo de abordagem, como também no próprio profissional de psicologia, até porque ele vai, como que pode-se dizer, se despira emocionalmente para aquele profissional, não, Marcele? Exatamente. Eu costumo dizer, Cláudia, que o indivíduo que aparece para nós, o paciente, ele é uma gama de muitas coisas, né? Ele é um ser multifacetado, integral. Então, eu não coloco o indivíduo ali e pego apenas uma abordagem, né? A gente pode emprestar, e que bom que a gente é psicóloga, que a gente tem essa possibilidade, né? De emprestar aí ferramentas de várias abordagens também, conforme aquele que aparece para a gente à nossa frente. Afinal de contas, ele não é pronto, não está dentro da caixinha, né? Exato. Então, isso nos ajuda muito, enquanto psicólogos, a poder perpassar por vários recursos de várias abordagens também. Conta pra gente, existe diferença entre psicoterapia e terapia? Existe sim, Cláudia. Olha, a terapia, ela é justamente algo mais voltado para a fisiologia, né? Para tratamentos relacionados à saúde física e também terapias que são mais de cunho emocional, de cunho mental, são para profissionais que não fizeram a faculdade em si de psicologia, né? São terapeutas holísticos, terapeutas que são de saúde alternativa, né? Eles têm vários tipos de terapias. Já a psicoterapia, ela é voltada e ela é de manejo específico do profissional psicólogo ou do psiquiatra, né? E tem um manejo de lidar com a saúde mental de forma mais tecnicista. Ele tem recursos técnicos para isso. Já a terapia, não. A terapia é algo que é mais abrangente e mais ligado ao físico da pessoa. Exato. É aquela questão de ele ir para um terapeuta ocupacional, para ele ir para um fisioterapeuta, né? Nesse aspecto, né? Exatamente. Uma questão ali da musicalidade, né? Isso são abordagens da terapia, né? Da terapia. A psicoterapia ou é um profissional da psicologia ou um psiquiatra também. Um psiquiatra, exatamente. Inclusive, o termo psico, Cláudia, até anotei aqui, ele tem origem na palavra grega psique, né? Que tem a ver com a alma, o sentido da alma e do intelecto e do espírito. Então, a psicoterapia, ela é bem diferente da terapia, porque vai lidar com a alma, o sentido do propósito de vida do ser humano, né? Ele realmente é um profissional que vai lidar com a alma do seu paciente. E isso tem a ver também com a espiritualidade, né? Sim, sim. Com a espiritualidade. Até porque tem a questão biopsico, socioemocional e espiritual, não, Marcele? Exato. Exatamente. Eu gosto muito disso, porque o ser humano tem uma integralidade. Ele não é uma parte, ele é um todo, né? Então, é muito importante a gente observar todas essas multifacetas do ser humano, né? Marcele, conta pra gente sobre a psicoterapia, pra quem é indicado, querida? Tá. A psicoterapia, ela não é recomendada pra casos como esquizofrenia, pra casos como transtornos de retardo mental, transtorno bipolar severo, autismo, tá? Mas ela é recomendada para todas as questões relacionadas ao emocional e ao mental do ser humano, pra que ele consiga resolver suas questões sociais, de relacionamento, pessoais, individuais, sejam elas com grandes ou pequenos impactos, tá? Até mesmo pra comentar sua performance, né? Pra que ele possa se sentir alguém mais autoconfiante, né? Uma melhor autoestima, conhecedor de si mesmo, que ele possa saber ter autocontrole, que ele possa saber suas potências e suas vulnerabilidades. Então, a psicoterapia, ela vem fazer isso com o seu paciente, tá? Então, ela é recomendada pra todas essas pessoas. E é um processo lindo, assim, não que eu esteja romantizando, mas lindo de ver na resposta que o paciente que se dispõe a fazer parte, fazer a psicoterapia, na evolução que ele tem, né? Porque é um processo, sobretudo, de autoconhecimento, né? Então, não significa que quando ele começa a fazer psicoterapia, o mundo vai se tornar melhor, mais colorido. Não. As adversidades vão continuar acontecendo. O que muda é a forma desse paciente lidar com essas adversidades, né, Marcele? Porque ele consegue ampliar o olhar através do autoconhecimento, não? Ele já vai saber como ele vai lidar em cada situação, né? Perfeito. Não é tirar ele da realidade, né, Cláudia? É. É fazer com que ele se aterre ao chão, ao seu chão, e a entender que ele pertence àquele chão, e como que ele reage a esse lugar que ele pertence. Qual é a visão de mundo dele? O que ele pode fazer pra melhorar esse mundo dentro das suas potências e dentro das suas vulnerabilidades? Conhecer-se a si mesmo e saber como manejar e como utilizar de forma positiva, né? O que ele tem de melhor e quem sabe melhorar algo que não é tão bom assim. Eu costumo dizer que não há defeitos. Há coisas que a gente pode melhorar, né? Exato. Até porque todos nós temos habilidades e dons, né? E aquilo que a gente faz bem, pode fazer bem, sobretudo pra nós mesmos, né? Claro, claro. E claro que também existem fases na vida em que esse paciente, muitas vezes, precisa passar, não só pelo profissional da psicologia, né? Com o tratamento psicoterapico, mas existem casos que precisa haver um combo. Eu costumo dizer que é um combo. É o tratamento psicoterapico junto com o tratamento medicamentoso, que é o trabalho do psiquiatra. E entra, né? O psiquiatra vem agindo no sintoma através da medicação. E o psicoterapeuta, o psicólogo, ele vem fazer com que esse paciente, ele saiba lidar com o problema. Ele saiba lidar com essa situação, com esse evento pontual que tá acontecendo na vida dele. Então, por isso que é tão importante a gente entender que psicoterapia é diferente de terapia. Porque o psicoterapeuta é o psicólogo formado, graduado, cinco anos, pós-graduado, na maioria das vezes, pra que ele tenha esse manejo de entender esse sujeito e fazer com que ele tenha recursos e ferramentas pra lidar com o problema que ele está vivenciando, né? Sendo este de ordem mental, emocional ou pontual, eventual. É tão importante você falar sobre essa diferença do psicoterapeuta para o psiquiatra, porque às vezes as pessoas até confundem e tem preconceitos também, né? Ele não quer fazer o tratamento medicamentoso, mas em determinado momento é muito importante que ele faça até pra poder ajudar no seu processo de desenvolvimento psíquico, inclusive, do tratamento medicamentoso, né? Porque as pessoas ainda, infelizmente, têm aquela questão do preconceito, né, Marcele? De esconder que tem uma depressão, de esconder que tem um transtorno de ansiedade, que faz esse tratamento medicamentoso. Mas é exatamente um processo ao contrário, é pra que ele consiga ter, sobretudo, qualidade de vida, né? Tendo um profissional de psicologia acompanhando ele, fazendo o tratamento medicamentoso, para que ele consiga ampliar essa visão, esse olhar dele, não? Exatamente. E esse tabu, Cláudia, não é só com a questão do tratamento medicamentoso. Infelizmente, a gente ainda tem ainda uma resistência de algumas pessoas, né, de um grupo bom de pessoas que entendem que a psicoterapia e que o psicólogo, que a psicóloga, que nós somos médicos de loucos, né? Exato. E, às vezes, também existe uma pseudo ideia de que quem faz tratamento psicoterapico é porque não tem fé o suficiente, já que estamos aí falando, né, nesse programa sobre fé também, que não existe uma espiritualidade que a deixem bem o suficiente, que precisa de uma busca maior. Isso é um tabu, né? Porque as doenças da mente, os problemas de ordem da alma, eles precisam ser cuidados pelos profissionais que fazem o trabalho de tratamento da alma. Exato, exato. Somos nós que cuidamos da pessoa, que cuidamos do emocional, que cuidamos do mental, né, pra que ele possa se deslanchar, talvez até mesmo na sua área espiritual. Sim, com certeza. E, assim, não é raro a gente ter pacientes que estão conosco pra fazer um tratamento contra depressão e eles terem ouvido as pessoas falarem, né, isso é falta de Deus, isso é falta de rezar, né? Não é falta de Deus. E, às vezes, a pessoa, ela até quer fazer uma oração, mas ela não tem forças, né? Ela não tem evolução exatamente por conta da doença, não, Marcele? Exato, exatamente. Porque naquele momento ela se encontra fragilizada, adoecida, né? Ela se encontra vulnerável. E quando ela reconhece isso, eu costumo dizer que os pacientes que chegam pro consultório reconhecendo os seus problemas são as pessoas mais corajosas que existem. Exato. Muitos acham que não, que são as mais fracas, mas é o contrário, são os mais corajosos, porque reconhecer um problema é um ato de coragem, né? Exatamente. Já o início do processo de cura desse paciente, né? Essa responsabilidade afetiva consigo, né? Consigo mesmo, né? É um presente que se dá, né, Marcele? É um presente. Essa autorresponsabilidade, essa compreensão de que eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda. E esse ouro tá ali, unicamente e exclusivamente, pra me ajudar, né? Pra me dar mão, pra poder me fazer alcançar os meus objetivos, e aí eu conseguir caminhar a minha jornada. E o mais importante, não, querida? Sem julgamento, né? Sem questionamentos, né? E com sigilo, né? E com trabalho de sigilo, né? Sempre pra poder apoiar o outro, né? Exatamente. Esse acolhimento com esse sigilo, essa profissionalidade, ele faz com que esse ambiente, esse sete terapêutico, seja até uma sala de descompressão, né? Onde ele vai levar suas tensões, suas dores, e vai poder ali ser quem ele é, né? Com as suas fraquezas, porque ele sabe que quem tá atrás da mesa, ou que quem tá atrás do divã, é alguém que ele pode confiar, e é alguém que ele pode falar, ou se mostrar, sem ser julgado. Exatamente. Aguarda aí, que nós já vamos voltar, só um minutinho. Gente, nós estamos falando com a Marcele Alves, ela que é psicóloga, e nessa semana, nós estamos falando, exatamente porque no dia 27, agora, de agosto, foi o dia do psicólogo, então nós estamos falando, exatamente sobre isso, sobre a importância, né? Da psicoterapia. Mas agora, nós precisamos ir pra um breve intervalo, e voltamos já já, com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui, com o programa Viver com Fé e Saúde. Eu não canso de dizer, gente, que alegria receber mais uma vez ela, que é psicóloga. Ela tá falando pra gente lá do Espírito Santo, ela é a Marcele Alves, e nós estamos falando, nessa semana, sobre a importância da psicoterapia. 27 de agosto, sábado, agora, foi o dia do psicólogo. E a gente sabe que, infelizmente, embora a gente tenha saído de uma pandemia aí, né? Muitas coisas se reorganizaram, na vida de todos nós, e cada vez mais, a gente viu o grito de ajuda, acerca da questão da saúde mental. Então, claro que o Viver com Fé e Saúde não podia deixar passar um tema tão importante pra gente falar sobre a importância da psicoterapia, não, Marcele? Sim, querida. Um tema muito impertinente, de acordo com o que nós estamos vivendo, né? O número de pessoas ansiosas, de pessoas em depressão, principalmente na idade escolar, cresceu muito pós-pandemia. Então, a gente precisa esclarecer pras pessoas o quão importante é esse assunto e a diferença que existe entre psicoterapia, entre terapia, né? Qual profissional que realmente está habilitado pra esse tratamento, né? E o que ela pode fazer na vida do sujeito que tá passando por esses eventos, né? Que não são poucos agora, né? Sim, sim. É um turbilhão de sensações e emoções acontecendo a todo momento ao mesmo tempo, né? No bloco anterior, você falou com muita propriedade acerca da importância do trabalho também em consonância da psicoterapia, do psicoterapeuta com o psiquiatra, né? Que é o tratamento medicamentoso, enfim. Mas fala pra gente, pra quem está nos acompanhando, ter uma compreensão maior acerca desses profissionais, como, por exemplo, a diferença do psiquiatra do psicólogo e do psicanalista, até porque fala pra gente sobre cada um desses sujeitos, se ambos podem realizar atendimentos de psicoterapia, querida. Ok. O psicólogo é um profissional graduado, né? Ele fez faculdade pra atuar justamente com a psicoterapia, né? Na verdade, o psicólogo, ele pode ser psicólogo clínico, pode ser psicólogo organizacional, pode ser psicólogo escolar, tem várias áreas que ele pode atuar, mas, na área clínica, né, ele lida com a psicoterapia, ele vai usar como recurso a psicoterapia, ele está habilitado e apto pra isso, né? E aí, ele vai utilizar várias abordagens que a gente falou dos tipos de terapia anteriormente, né? Dentre elas, seria a psicanálise, né? Além das que a gente mencionou. Exatamente. Já o psiquiatra, ele é um médico, né? Que é formado em psiquiatria, ele fez uma especialização, né, em psiquiatria pra poder medicar o paciente e ele também pode optar pra, por fazer psicoterapia, ou, aliás, por conduzir pacientes através da psicoterapia. O psiquiatra também tem essa habilidade e essa aptidão. Além do tratamento medicamentoso, ele também pode fazer a psicoterapia. Ah, não é muito comum nós vermos psiquiatras atuando como psicoterapeutas também, né? Geralmente, eles encaminham para um psicólogo. Isso. E aí, o trabalho que eles fazem é mais direcionado a receitar, né? A identificar qual é o medicamento, o ativo necessário pra que aquele transtorno ou pra aquela situação evidencial, ela possa colaborar, aquele ativo possa colaborar, né? Naquele momento que ele está vivendo, ou seja, luto, transtorno de ansiedade, perda, sintomas depressivos. Então, ele vai medicar a partir dos sintomas que aquele paciente vem trazer no seu consultório. Exato. E além desses momentos, né? Na vida do paciente, como você colocou, às vezes um transtorno de ansiedade, às vezes uma perda, um luto, e nessa perda a gente também está falando de separação, nós também estamos falando da perda de um emprego, né? Sim. Entre vários outros aspectos, quais são outros momentos da nossa vida que é importante a procura de um profissional de psicologia? Certo. Então, além desses momentos, vem os transtornos que você pode identificar, né? Por exemplo, situações de uma ansiedade exacerbada, que você se percebe que você começa a ter um excesso de futuro, né? Sintomas como taquicardia, como dor de cabeça, dificuldade em realizar algumas tarefas que anteriormente você realizava de forma tranquila, né? Esses são os sintomas da ansiedade. Quando você se encontra muito deprimido, outro transtorno muito comum hoje em dia, né? Lembrando que na ansiedade existe alguns braços, algumas ramificações, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que também é, no caso, as fobias. Então, tudo isso gera em torno da ansiedade e outras situações que também podem acontecer. Se você está se percebendo assim, é momento de você procurar um psicólogo e talvez com esse combo de também tomar alguma medicação. Exato. E dessa forma, de que maneira que a psicoterapia promove esse atendimento, Marcele? Ok. Então, primeiro, ajudando a ele lidar com os problemas, com esses sintomas que vêm e por que que vêm, quais são os gatilhos que existem para que ele desencadeie esses sintomas, né? Tornando ele mais resiliente face aos problemas para que ele possa ter recursos e ferramentas emocionais e terapêuticas para lidar com aquelas situações emergentes ou não, né? Atuando nos seus comportamentos, atuando nos pensamentos e atuando também na sua visão de si mesmo. E assim, é uma esfera muito ampla, né? um recorte muito amplo de possibilidades para poder desenvolver cada vez melhor e maior o autoconhecimento desse paciente. Só que ainda assim, esses pacientes ainda têm medo da psicoterapia, não, Marcele? Exatamente. O medo da exposição, o medo, talvez, de achar que ele é fraco demais para resolver seus próprios problemas, né? são alguns medos que fazem com que o paciente resista à psicoterapia, né? Resista a entrar no consultório de psicologia ou de uma psicóloga, de um psicólogo, justamente por isso. Às vezes, vem com medo de ser visto de forma negativa, né? Exato. É um olhar das pessoas em relação a si mesmo por estar realizando psicoterapia, né? Exato. Principalmente os adolescentes, muitos deles, né? Às vezes, tem medo desse bullying, vamos dizer assim, né? Desse olhar das coleguinhas, o que eles vão dizer de mim? Eu tô fazendo terapia, tô fazendo psicoterapia, né? É. Então, são esses os medos que às vezes impedem ou impactam negativamente dele dar esse primeiro passo. É bem aquela questão, né? O medo de dar conta, né? De si próprio, mas aí é exatamente a partir do momento que ele se dá conta da importância que é a psicoterapia, talvez é quando ele vai realmente em busca de ajuda, né? E assim, fala pra gente aquelas pessoas que estão nos acompanhando, mas não tem condições financeiras, neste momento, né? De poder participar, de poder fazer parte de um processo psicoterapêutico. Como é que elas podem ser atendidas? Ok. Existem vários serviços, né? De ajuda psicológica que são acessíveis pelo Brasil inteiro. Por exemplo, as universidades, existe o SPA, né? De universidades públicas e privadas que possuem ali estagiários de psicologia que atendem, podem atender. E às vezes o valor é irrisório ou às vezes é gratuito. Aham. Né? Sim. Essa é uma forma. Projetos voluntários, né? E igrejas. Sim. Mas também não podemos deixar de falar do projeto que é o projeto do governo federal. O sistema único de saúde, ele oferece atendimento psicológico de forma gratuita através dos CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial, que vai fazer com que em cada região esse indivíduo ele consiga dar conta dos seus problemas, talvez familiares, alguém da família que esteja passando por uma situação de um adicto, por exemplo, ou de droga, ou talvez um próprio problema de abuso, ou questões, outras questões que fazem com que ele precise dessa ajuda psicoterapêutica, mas ele não sabe ou ele não tem recursos pra poder buscar recursos financeiros. E às vezes não sabe onde, mas em cada região existem uns CAPS e sim, que tem terapia de grupo, que tem terapia de família, que tem terapia também individual, né? Exato. Onde ajudar o mundo. E isso por todo o Brasil e é um projeto maravilhoso e que realmente acontece, né? E que realmente é prático, né? Exato, exato. E a gente precisa validar cada vez mais o SUS porque existem essas possibilidades e que está ao alcance de todos nós, né? Está ao alcance de todos nós. Marcele, a gente está falando aqui desde o começo do programa, dia 27 de agosto, foi o dia do psicólogo, né? Conta pra gente por que que nessa data que se celebra o nosso dia, vamos dizer. Nossa, é uma data muito importante que no Brasil começou a acontecer, né? No dia 27 de agosto, porque em 1962 o presidente João Goulart sancionou a lei 4.119 e dispõe a profissão do psicólogo e posteriormente em 2016 foi promulgada pela lei 13.407-16 oficializando então a data nacionalmente. Mas essa data é importante não só por causa dessa lei sancionada, mas porque nós precisamos dessa valorização do nosso trabalho e as pessoas compreenderem o quanto é importante esse trabalho pra que as suas vidas sejam melhor, tenham uma melhor qualidade. Exatamente. Às vezes a gente tem quando tem um problema físico nos ossos, na visão, né? Problemas como diabetes, pressão alta, problemas, outros problemas físicos, você busca um profissional capacitado e especializado naquilo. Mas quando se trata de mente, de alma, muitas vezes há essa resistência. Mas quando você está com um problema emocional, um problema com a sua família, um problema de abuso, de violência, um problema de situações emergentes, de luto, de transtornos, busque a psicoterapia, busque o psicólogo, porque ele foi capacitado devidamente pra que pudesse te conduzir, te ajudar a chegar na sua jornada, não sozinho, mas junto com ele pra que você consiga viver uma vida com melhor qualidade. oportunidade. Exatamente, que está ali na caminhada, né, o nosso lado, né, caminhando no ritmo do outro, acompanhando o outro, você fala, me arrepia até por essa profissão maravilhosa que nós temos, o nosso sacerdócio. Pra finalizar, querida, fala pra gente da importância de nós falarmos sobre um tema como esse aqui em nosso programa. Ok, a importância que nós devemos dar pra esse assunto não é só no dia 27 de agosto, né, precisamos entender que saúde da mente é algo que talvez seja até mais importante ou tão importante quanto a saúde física, né, por que que a gente vela tanto isso? Porque muitas vezes não é palpável como ver um exame que você tá com um problema, um exame de tomografia, de radiologia, com outra sonografia, mas se a gente pudesse ter exames de equipamentos que vissem a nossa mente, a nossa alma, que é o que nós fazemos, é que a gente faz esse panorama, esse mapa desse paciente, desse indivíduo, a gente com certeza buscaria mais ajuda psicoterapêutica, porque a mente precisa ser cuidada e eu só cuido dos outros quando eu tô cuidando de mim, né, eu só consigo ir bem no trabalho quando eu estou bem, eu só consigo ir bem com a minha família quando eu estou bem, eu só consigo ir bem com os meus amigos quando eu estou bem, então, eu preciso cuidar de mim primeiro, e não é egoísta, pelo contrário, né, a Bíblia fala que a gente deve amar aos outros como a nós mesmos, então, esse parâmetro de amor precisa ser parte de mim, então, cuidando de mim, eu cuido dos outros, eu amo os outros, então, a psicoterapia é de uma relevância incrível, não só pra aqueles que estão passando por problemas que são, assim, pontuais, mas pra todo mundo, eu costumo dizer que terapia é pra todos, né, é pra todos. É a questão da compaixão, né, da compaixão que realmente fez com que nós escolhêssemos essa profissão, né, mas é tão importante você falar isso, porque pra que a gente tenha compaixão para com o outro, a gente também tem que ter compaixão conosco, né, cuidar de nós, como você falou, não é egoísmo, é compaixão. Marcele Alves, psicóloga, gratidão mais uma vez pelo seu sim, você sabe o quanto eu sou grata pela sua amizade, por ter você em minha vida, gente, lembrando, a Marcele já esteve em outros momentos aqui em nosso programa, até pra falar do livro, olha aqui, Estações da Vida Mudaram as Estações o que Mudou, olha aqui, Marcele Alves, ela é nossa coordenadora editorial, e eu tive a honra de ser convidada por essa criatura pra participar desse livro, pra ser coautora nesse livro, onde eu estou em dois capítulos, eu recebi a homenagem na semana passada na nossa Câmara dos Vereadores por conta desse livro, né, e pelo trabalho relevante que eu realizo enquanto psicóloga, e eu fiquei muito feliz, eu lembrei muito de ti, então gratidão pela confiança, você me convidou, assim como você convidou vários outros colegas profissionais também, cada um falando na sua expertise nesse livro maravilhoso, então muito obrigada, pela sua confiança, viu, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua amizade, pelo reconhecimento do nosso fazer, do nosso trabalho, Deus abençoe cada vez mais o seu fazer, viu, Marcele? Obrigada, Cláudia, eu que me sinto honrada por ter você, né, participando, por ter nos encontrado, né, e através desse encontro surgiu essa amizade, e eu tenho muito orgulho do que você tem feito, do que você tem agido, do seu fazer, e olha, eu só tenho profissionais maravilhosos nesse livro mesmo, então eu que me sinto honrada de poder ser coautora e coordenadora editorial dessa grande obra, e nós psicólogos realmente fazemos com que a vida seja melhor e somos agentes de transformação. Então, esse é o nosso grande objetivo de vida. Gratidão, viu, meu amor? Um beijo pra você, saudade, viu? Uma homenagem. Gratidão, parabéns pra todos nós, como você falou, todos os dias é o dia do psicólogo, nós que amamos a nossa profissão, sempre pra levar o melhor pros nossos pacientes, então, muito obrigada, viu? Parabéns. Parabéns, querida, parabéns a você e a sua, excelente equipe também que tem me tratado sempre com muito carinho, com muito acolhimento e com muita educação e com muito cuidado. Muito obrigada. Parabéns pelo programa. Gratidão, meu amor, um beijo pra você, bom trabalho. Fica com Deus. Um beijo, bom trabalho, fica com Deus. Amém. Vamos pro intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo, né, gente, mais uma vez a participação da Marcele Alves, essa colega querida, pessoa maravilhosa que tá lá no Espírito Santo, arrumou um tempinho na sua agenda apertada pra falar pra gente dessa importância da psicoterapia. Então, muito obrigada, querida, mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada, mais uma vez, né, ao Viver com Fé e Saúde. Mas, meus amigos, meus queridos, meus milites maravilhosos, eu quero deixar uma mensagem pra cada um de vocês. As pessoas ainda têm aquela concepção de que o psicólogo tá muito distante da gente, de que são pessoas blindadas, né, enfim. Então, eu como psicóloga quero deixar uma mensagem aqui pra vocês que ela é mais ou menos assim. Psicólogo tem crise de riso, fica nervoso, chora de alegria e comemora a vitória do seu time. Psicólogo sente frio, sente fome, sente sede, calor e faz xixi. Tem dor de cabeça, dor de barriga, tem medo de ser assaltado e tem medo de barata. Escuta a música alta no carro e canta junto. Chora vendo filme de romance e dorme cansado em frente à TV e torce pelo mocinho. Psicólogo perde a caneta, perde o sono, perde o carimbo, só não perde a cabeça porque precisa dela pra atender o próximo paciente. Psicólogo cozinha, lava, passa, busca filho na escola, leva a mãe no médico e lida com as birras da filha no corredor do supermercado. Psicólogo ainda faz terapia, chora na terapia, sente raiva do seu psicólogo. Psicólogo lê muito, estuda muito, reclama do preço do livro e quer mudar o mundo. Psicólogo faz exercícios pra emagrecer e também tem unha encravada. Psicólogo é gente, gente como a gente. apenas um ser humano que resolveu ouvir e acolher a dor do outro. Alguém que durante 40 minutos esquece os seus problemas, as suas dores e coloca toda a sua atenção para atender e ajudar o seu paciente. Psicólogo se preocupa com o paciente, com a sua dor, seus traumas e passa o dia pensando, lendo pra poder te ajudar. Psicólogo vibra internamente com as conquistas dos seus pacientes e sente orgulho em dar alta e ver cada um deles caminhando com suas próprias pernas e lidando com a sua dor. psicólogo é gente, gente como a gente, nem mais nem menos, apenas humano, um humano cuidando de outro humano, com seus erros e acertos, falhas e sucessos e sempre, sempre com o compromisso de ajudar seus pacientes a libertar das suas cargas do passado, dos seus traumas, das suas dúvidas, dos seus medos. Psicóloga Débora Oliveira e com essa mensagem nós encerramos aqui o nosso programa Viver com Fé e Saúde. Fiquem todos com Deus e tenha uma semana abençoada e salve Marinha Imaculada. Música 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 Música